E com a pandemia do novo coronavírus, em que o isolamento social tem se tornado uma importante estratégia para a contenção da doença, o lar, que deveria ser esse local de proteção, acaba sendo espaço de agressões, já que a violência doméstica tem aumentado em todo o país. A exemplo disso foi o que aconteceu aqui na capital mesmo, no último fim de semana, em que uma médica foi brutalmente assassinada pelo seu ex-companheiro. Então, para as mulheres que precisarem desses serviços, mesmo em período de confinamento, tudo segue mantido funcionando normalmente, desde denúncia à proteção da mulher, que pode ser realizado de forma presencial, como online. Você pode, inclusive, procurar primeiramente a defensoria, que lá nós vamos prestar todas as orientações necessárias, inclusive para a realização do boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva de urgência. Você pode entrar em contato pelo telefone 994734147, eu vou repetir, 994734147. E através desse número, você vai ser direcionada para o atendimento direto com as assessoras e defensores do Núcleo de Defesa da Mulher. E é importante que a mulher também se cerque de alguns cuidados práticos. Então, continuar mantendo o contato através de telefone e mensagem com os familiares. E, se necessário, não estiver conseguindo acessar diretamente esses serviços, peça para uma das pessoas que estão no seu convívio, alguma amiga, algum familiar, que ele possa servir de ponte para esse atendimento. A Polícia Civil do Piauí disponibiliza a possibilidade de registro de ocorrências via internet. A vítima de qualquer crime e também de violência doméstica pode acessar o site www.pc.pi.gov.br e registrar a sua ocorrência nesse site. A partir desse registro eletrônico, onde a vítima não precisa ir até a delegacia, as delegadas entrarão em contato para as providências cabíveis. Vale lembrar também que as vítimas podem se socorrer do 190, que é o telefone da Polícia Militar, caso elas precisem que a Polícia Militar chegue até o local do fato.